E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós, né, nego? Se inscreve no canal, aproveita e deixa o seu like aí, deixa um comentário também que ajuda bastante. E aí, amor? Caramba, Alessandro, show de audiência, hein? Não, estourou. A Globo estourou. Estourou, a Globo estourou em audiência. A Globo viu o que é seu flow. Exatamente, a Globo estourou em audiência, parece que foi a maior audiência do ano, né? E aí a gente vai ver aqui, eu quero saber a sua opinião, o que você achou das carinhas de deboche do Bonner, o que você achou da agressividade da Renata. É Bonner sendo Bonner, né? E a gente vai direitinho, vai ver os memes que rolaram em cima dos principais momentos aí da Sabatina. É isso, bora aí pro parceiro, depois a gente vê junto. Mas antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez nós estamos aqui com o nosso queridíssimo doutor Eberson Nascimento. Ele que é neuropsiquiatra, que manja tudo do que acontece aí dentro do seu cérebro. Olha só quantos vídeos ele tem falando sobre esse assunto. E eu queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no último vídeo dele aqui, ó. Como eu sempre peço, faz um comentário. Você não tem ideia de quanto o seu comentário é importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Opa! Se você quiser saber mais aí sobre o canal do doutor Eberson, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? Sim, Alessandro. Vamos lá, vamos pro primeiro vídeo. Primeiro vídeo. Foi um videozinho ali na... Mas espera ali. Esse aqui? Isso, exatamente. Esse aqui. O videozinho ali pra o Bolsonaro, os assessores e tal, antes de entrar na sabatina com os degochados, entendeu? Antes do... Ali na... Não, porque o clima é pesado lá. Não, o clima é... Tinha que ter uma oração, cara. O clima é pesado. Pra acalmar o espírito, senão... Você não faz uma oração ali, mano. É. Tá amarrado. Tem que rolar um tá amarrado ainda depois da oração. Olha isso, Alessandro. Entendeu? Vamos lá, vamos dar o play aqui. A gente orando na veia do negócio. Eu já orei. Eu já orei. Eu já orei. Eu acho que vale... A gente vai ter uma... Uma mentalização positiva. Bora, bora. Eu acho que vale a pena. É... Eu acho que não, pessoal. Não, não, não. Não, não, não. Tem a magia aí, velho. O seu horário... Manda balanço. Vem, sim. Conta Pai Nosso. Vem, Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Vai falar que não lembra. Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Seja o Vosso nome. Venha em nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como no céu. E como o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai a nossa ofensa. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Vai livrar-nos do mal. Amém. Amém. Bora, presidente. Boa. Brasil. Paulo Guedes estava lá também. Paulo Guedes estava também. Eu vou. Paulo Guedes falou não. Eu vou nesse rolê aí também. Exatamente. Alessandro. Entre deboches, entre tentar desestabilizar o presidente, porque foi a primeira pergunta, já meteu o STF. 15 minutos de pergunta. Já meteu o STF no meio. E aí, o que você achou? Qual de tudo que foi falado ali, o que você achou? Tem uma coisa. Tem uma coisa que é onde os podcasts estão vencendo a televisão. Sim. O que acontece com os jornalistas hoje? O jornalista, ó, eu sei que eu sou chato, eu já falei isso um milhão de vezes, mas, mano, eu acho que essa informação tem que ser repassada quantas vezes a gente tiver que falar. Augusto Nunes, ele sempre diz o seguinte, a estrela é o entrevistado. Não interessa quem você está entrevistando. A estrela é o entrevistado. O jornalista, o que o jornalista tem que fazer? Qual o papel do jornalista? Tentar extrair o máximo de informação do entrevistado para que o público decida se ele está... Para que o público julgue, vamos dizer assim. Entendeu? O que a gente viu ali? Exatamente o contrário. O Bonner chegou ali bonecão, tá ligado? Porque ele pensou, mano, eu vou sair daqui, fio, e as mulheres vão jogar calcinha na minha cara, mano. Tá ligado? Hoje é meu dia. Hoje é meu dia de, mano, eu vou transar gostoso quando eu sair daqui. E eu acho que nem rolou, tá ligado? Porque depois a gente vai mostrar o vídeo do Bonner na saída, que ele falou... Ih, tava acabado, cara. Tava acabado, tá ligado? Não rola nenhuma. Então, tipo assim, foi uma coisa muito emocional deles dois. Eu até falei isso numa pílula mais cedo, que é o seguinte, ali na frente deles não tava só o presidente da república. Ali na frente deles estava o presidente da república diferente de qualquer um outro. Você acha que eles tinham falado assim, se fosse o... Vocês vão ver, vai ter o Lula, vai ter o Ciro Gomes, vai ter a Simone Tebbit. Eles não vão agir do mesmo jeito. Eles não vão, porque ali eles já vão estar... Eles nem tem como fazer de novo aquilo, porque foi muito emocional pra eles. Aquele homem ali é o homem que tá enrabando a Globo dia sim, dia também. Aquele homem que tava na frente deles não precisa deles. Olha isso. Tá ligado? Ô, mano, na moral, quem tem mais de trintão, sabe do que eu tô falando. Mano, viveu um tempo sem internet. A Globo era... Mano, a Globo era o Google. É isso que eu falo no Eu Sou Seu Pai, no meu canal pros jovens, eu falo assim, você quer entender o poder da Globo? O poder da Globo é como se a Globo fosse o Google. Tá ligado? É o poder que o Google tem hoje. E hoje a Globo é só mais uma. É um sinal de credibilidade. Se saísse em algum lugar, você falasse... Saiu na Globo? Saiu... É verdade. É, tipo assim, se não saiu na Globo, ninguém nem te levava a sério. Ninguém te levava a sério. Mas ali é diferente, mano. E ali tava sentado na frente deles, um cara que, de repente, a Globo nessa de mandar uma pá de gente embora, eles não culpam a Globo. Eles não falam assim, porra, Globo, se coça aí, faz ter mais audiência pra ter mais anunciante e a gente continuar trabalhando. Não. Eles culpam o Bolsonaro. Na cabeça dos caras ali, se alguém foi mandado embora, a culpa é do Bolsonaro, a culpa não é da Globo. E a culpa é da Globo. Porque se a Globo até hoje só fez trabalho se baseando no dinheiro do governo, a culpa não é do governante, a culpa é da Globo. Tá ligado? Então, tipo assim, foi ridículo. Porque eles deixaram emocionado. Mano, o Bonner... Ô, na moral, irmão, você é o William Bonner. Até outro dia a gente te achava o pica das galáxias. Sim. Tá ligado? Você é o substituto do Cid Moreira, nego. Tu não pode agir de deboche. Você consegue imaginar um Cid Moreira agindo de deboche, um Sérgio Chapelein agindo de deboche? A Renata Vasconcelos tava assim, ó... Ah, Bolsonaro, Bolsonaro! Tá ligado? Ela tava descontrolada. Mano, ela teve uma hora que ela tava... Tem um frame que pegaram dela, que ela tava assim, ó, o zóio arregalado, olhando pro Bolsonaro, que eu acho que ele pensou assim, mano, só aquela reza não foi o suficiente. A gente devia ter rezado. Ainda bem que eu rezei, eu pensei. Ainda bem que eu... Só aquela reza não foi o suficiente. Ainda bem que eu rezei. Meu Deus do céu, velho. Tipo assim, mano, o pior... Até o pessoal até perguntou, negão, você acha que ele foi... Mano, pra mim ele foi perfeito. Porque ele não podia ser o Bolsonaro de 2018. Ele ainda falou sobre a questão das urnas. Falou, falou. Não, o Bonner... Porque o Bonner queria a resposta. Assim, o Bolsonaro respondeu a pergunta do Bonner, mas o Bonner tava assim, mano, não é a resposta que eu quero. Exatamente. E quando o Bolsonaro... Teve uma hora que ele falou assim... Então vamos firmar um acordo de que ele... Então vamos firmar um acordo... Eleições... Quase que o Bolsonaro falou assim, mano, você é chato, velho. Você é chato. Vou mudar de assunto? Vou mudar de assunto. É assim, ó. Vamos mudar de assunto. Hein? Fez assim com a mão... Não, ele não fez assim com a mão, mas ia ser da hora se ele fizesse. Agora vou mudar de assunto. Vou mudar de assunto. Vou mudar de assunto. Ô, Alessandro, olha só. Falando de audiência, eu te mandei um link aí... Certo. Que a audiência que o Bolsonaro conseguiu... O pessoal tava falando, mano... Porque assim, ó... Então ele ajudou a Globo. Teve as pessoas que assistiram pela TV e teve as pessoas que assistiram como a gente. Assistiu pelo... Não, o último. Esse é o último. Que assistiram pela internet, teve gente que rebateu o programa, teve gente que assistiu pelo site. Então imagina essa audiência que não foi captada aí pelo Ibope. Não é pelo Ibope. É pelo Ibope, né? Pela audiência. Décimo, mostra pro pessoal o gráfico de quantos caras bateram... Nossa. Olha isso. A maior audiência do ano. Eles falam aqui, ó. Olha isso. Cada ponto representa 74,66 domicílios em 2005. Não, em 205, mais ou menos, indivíduos na Grande São Paulo. Olha só. Só em São Paulo isso aqui, ó. A maior audiência do ano. A média deles aqui, ó. É 25. 25. Estourou com o Bolsonaro, 32,3. Nossa. Aí, tanto que eles dizem aqui, ó. Marcou a maior audiência do ano com a entrevista concedida. Dados prévios mostram que a sabatina dessa segunda-feira marcou 32,3 pontos na Grande São Paulo e que cada ponto representa esses valores que é em domicílios e em famílias, até o momento a audiência do telejornal em 2022 havia sido marcada em 3 de agosto quando o noticiário alcançou 27,8 pontos de média. Então, além de trazer todo esse público, os caras estouraram em relação à visibilidade da entrevista. Porque todo mundo estava falando, gente, é hoje. Hoje é o dia. E hoje a gente vai assistir. Ó, eu vou falar agora uma parada aqui de quem, ó, já, como vocês sabem, de vez em quando eu vou lá no Linha de Frente e tal e assim. Estourou, cara. Gosto de bolar ideia com os caras lá dentro e tal e lá a Jovem Pan, ela consegue saber o ibope das coisas que tá rolando porque, assim, as televisões conseguem. Acompanha, né? Eles acompanham o ibope. Você puxar seu celular e tentar ver o ibope real das coisas, você não vai conseguir porque tem todo um sistema lá pra você saber. Porque, na minha opinião, na minha opinião, a do Lula vai ser maior. Tá ligado? Porque os caras... A do Lula vai ser maior em audiência. Eu duvido. Não, não. Não estou falando que vai ser em audiência real, porque eu não acredito nessa audiência. Eu acredito no YouTube. O YouTube te mostra ao vivo. Agora aqui, gente, ó, vocês veem que eu não tô de sacanagem. Olha isso aqui, ó. Vou até mostrar aqui pra quem não tá ligado. Aqui, ó. Eu sei o que vocês estão falando. Aqui, ó. Ó, inclusive o YouTube tá mandando eu jogar um comentário na cara de vocês, ó. Agora é um ótimo momento pra você inserir anúncios. Tá vendo? Quando eu falo, vocês acham que eu tô de sacanagem, ó. Aqui, ó. E aí eu clico nesse botão aqui, ó. Já joga um comercial bem na tua cara, ó. Bem na sua cara, bem na sua face. E toda hora o YouTube me manda isso. Fala, ó, agora. Joga, joga agora. Joga agora que ele vai segurar, tá ligado? Eu não acredito. Por quê? Porque aqui eu sei os números reais, tá ligado? Eu sei os números reais do que tá rolando aqui. Você tem essa questão, é mais... Então, tipo assim, eu vou... Estourar em audiência. Eu acho, eu acho... Pô, e é o Ibope. É o Ibope. É o Instituto Ibope. Mas o que eu achei interessante aqui, ó... Negou, negou. O Ibope. Sério que a gente vai acreditar no Ibope? Na boa. Eu achei interessante aqui nessa própria reportagem que eles falam que o Bolsonaro foi... Estourou na audiência do ano da Globo. Eles dizem que na sabatina o Bolsonaro falou 24 minutos e 37 segundos. E o Bonner e a Renata ficaram com 15 minutos e 23. Peraí, quanto deu pro Bolsonaro? Dividindo em falas e respostas. Aqui, ó. O Bolsonaro ficou com 24 minutos e 37. E os dois, né? Os dois, a Renata e o Bonner, com 15 minutos e 23. Então falaram bastante, né? O pessoal achou que não foi ali uma sabatina no qual eles deveriam fazer perguntas. Foi um debate ali, um comentário, um rebatendo... Falaram demais. Mas, Alessandro, vamos ver o que é importante também, que são os memes que foram gerados... Ah, isso foi bom. Nessa sabatina. Isso foi bom. Porque comentário sobre a sabatina, todo mundo assistiu a sabatina e todo mundo viu o comentário sobre. Mas vamos ver os memes, amor? Vamos dar uma olhada? Já mandei pra Alessandro aqui. Vamos mostrar os memes. Porque sagazmente, o... Como é o nome dele? O... Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo foi ninja. Gente, vamos fazer aqui uns memes? O que vocês estão achando do... Paulo Figueiredo falou aqui... Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui. Mas sério mesmo, isso daí, mano. Eu aposto com vocês que eles vão dizer... Que eles vão dizer que a... Eles vão dizer que o Ibope do Lula foi maior. Espera. Vocês vão ver. Vai ser igual nas pesquisas. Mano, é o Instituto Ibope. Mas aí as outras emissoras têm acesso a isso. A esses dados. E até em tempo real. Elas têm acesso ao que o Ibope manda. Eles têm acesso ao que o Ibope manda. Enfim. Então, sei lá, né, mano? Enfim. Vamos ver aqui, ó. Paulo Figueiredo. O que o pessoal estava assistindo ali em tempo real e estava achando? O danadinho do Paulo Figueiredo falou o seguinte. Sagazmente. Sagazmente. É que ele pediu para que as pessoas mandassem. Aqui, ó. Poste aqui as suas caras e bocas e caretas prediletas de Bonner e Renata hoje. Valendo. Tá ligado? Vamos ver aqui, ó. E a gente vai decidir a melhor. Essa aqui é uma... Essa frase do Olavo. Essa eu gostei, hein? Você viu? O que ele fala? O Olavo está dizendo aqui o seguinte, ó. Repito pela milésima vez. Rizinho de deboche e argumento de quenga. Tá ligado? Essa aqui também foi legal, hein? A Celinha que compartilha. Foi muito bom. Foi o Flávio que colocou. Foi o Flávio? Ó, quem queria esses babéis é monstro, hein, mano? Teve aqui, ó. Do Paulo Churchill que mandou esse. Deixa eu ver. Não, essa cara. Essa cara. Mano, essa cara foi a entrevista inteira. Foi essa cara. Esses olhos, né? Olha esses olhos, mano. O Bolsonaro até ficou assim. Nossa, eu não sabia que a Renata viajava tanto, né? Olha esses olhos, mano. Tá ligado? Você é louco, mano. Me chatarra braba. Aqui a economia a gente vê depois. Aqui, ó. Lembra da economia a gente vê depois? Não, como é que ela fala, Alessandro? Economia a gente vê depois. Não, fique em casa se puder. É, mano. Ué, cadê o resto aqui, mano? Tinha bem mais, mano. Ah, aqui, ó. Vou mostrar mais respostas, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Essa aqui, o Bolsonaro devia tatuar essa cara. No braço. O Bolsonaro tinha que tatuar essa cara aqui, ó. Enfrentei essa onça aqui, ó. Aqui, ó. Enfrentei e fui pagué que nem os fuzileiros. Que nem os fuzileiros. Ele tinha... Ó, a Michelle devia deixar, hein, mano. Ia ser da hora se ele tatuasse isso aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Essa daqui. Tá, a cara dela todo mundo gostou. Nossa, mano. Ué, por que que ele tá mostrando pouco aqui, mano? Ele tá restringindo... Restringir os memes. Tá restringindo o Paulo Figueiredo, mano? As ideias, tio. Tá restringindo o Paulo Figueiredo, mano. Olha lá, ó. Só falta cortar o dedo. Tem que ficar... Ó, aqui, ó, aqui, ó. Essa aqui também foi boa. Olha esse... Esse... Olha essa aqui, ó. Patati, patatá. Vamos ver mais aqui, ó. Vamos ver mais. Não, essa daí pode. É, fica em casa, se puder. Se puder. Tá ligado? Aqui, ó, do... Cadê? 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 Cadê aqui? Ah, vai ficar voltando. Ah, ele fica voltando, mano. Fica voltando. O Twitter tá bototando o Paulo, mano. É isso, meu. É isso. O pessoal fez muito meme, muito meme. Ô, teve um maravilhoso que é eles, tipo, cagando, mano. Ah, eles não... Esse maravilhoso que eu vi eles, tipo, cagando. Pô, vamos ser sinceros, mano. Não foi uma entrevista, não foi um bate-papo. Foi o momento em que os caras pensaram assim, mano, vamos se vingar desse maluco aí, tá ligado? É o nosso momento de se vingar e se ferrar porque deixaram a emoção tomar conta. Até porque não veio perguntas sobre propostas. Não, não. Ou sobre plano de governo. Veio perguntas sobre polêmicas ou sobre coisas que poderiam deixar ele ali numa saia justa, vamos colocar entre aspas. E que já tinham sido desenroladas. Ou desestabilizar ele pras futuras perguntas que eles vinham colocando. Tanto que quando ele entrou na economia, ele já falou, puta, nesse campo aqui... Né, vamos falar que é o que o senhor quer falar que é economia, entendeu? Então, não deu muito certo a estratégia. Se lascaram. Se lascaram. Se lascaram, tá ligado? Antes de finalizar, antes de finalizar essa pílula, eu quero pedir pra você, ó, 30 segundinhos aí, pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bombônica no ar. E olha só, é parceiro do canal novo, então já dá aquela moral lá pra ajudar nós, hein, fio? Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o parceiro novo, o canal Despiorou TV. Como a gente faz quando o parceiro é novo? É muito simples. A gente vem aqui, ó. Clique em inscrever. Ativa todas as notificações aqui. Eu peço que você faça o mesmo aí. A proposta do canal aqui é muito simples. São vídeos curtos aqui, ó, pra você ficar bem informado, tem vídeos todos os dias. E tem mais, hein, são vídeos com humor aqui. Curtinho que é pra você poder compartilhar as suas redes sociais. Link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Ó, deixa eu te falar uma parada. O canal Despiorou TV é parceiro novo do canal, hein, fio? Então eu peço pra você que, por favor, vá lá, dá aquela moral, já se inscreve nos caras lá, que mês que vem eu vou cobrar mais caro isso aí, hein. Demorou? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis!